Já vivi ao máximo tanto por a positiva como por a negativa, mas neste momento ainda temos 8 minutos e 15 minutos para jogar e chegar a esta altura, já com este tempo decorrido, com a exibição que o povo está a fazer e a sofrer só apenas um gol, é já um sinal positivo. O Sporting que tem a bola de Ivané, ali com o esférico, agora Alex, Alex jogando aqui com o Dejou, Dejou atrasando, deixando ficar na bola em Pedro Carica, Pedro Carica está apertado pelo homem do povo ao futsal, entretanto com o passo cumprido, tenta meter no ataque a equipa do Sporting, tentou lá chegar Alex, primeiro jogador do povo, foi na circunstância lá o 80, atirou para fora, a bola saiu para o lateral, o lançamento vai a reposição de bola, vai a pertencer ao Sporting, a equipa leoneira não tem tido grandes facilidades, antes, por o contrário, conseguiu o gol cedo e as suas tentativas de tentar chegar ao gol, não tem conseguido fazer com o exibito. O povo ao futsal, Fernando, teve esta, mesmo há poucos minutos, aquela grande oportunidade, uma jogada de contra-ataque rapidíssima, foi pena, não tem aproveitado para concretizar o gol. Exatamente, Oscar, mas agora... Estaria a dar outra pimenta ao jogo, exatamente, mas neste momento dá-me a impressão que Nuno Dias está a tentar uma nova nuance tática, porque colocou em campo o André Galvão, um pivô de raiz, e seguramente que o jogo do Sporting vai-se alterar significativamente, porque o Sporting até agora estava a jogar entre linhas, a jogar em diagonais, a tentar explorar as paralelas, mas agora com o André Galvão, seguramente a bola vai entrar ali, é preciso um homem à frente do Luciano a tomar conta do número 13 do Sporting Vista. O povo do futsal do passeio esférico, a bola para lá direito, lá vai, em velocidade de baião, a bola rolou muito, saiu pela linha lateral, o relacionamento pertence à reposição do bolo, pertence ao Sporting, a bola para a quarta-reda de Gonçalo. Estamos a 7 minutos do intervalo, o povo do futsal vai perdendo por uma bola a zero, o Sporting de posse da bola está aí no seu meio terreno, Pedro Galvão, dando lá para o capitão Alex, lá vai que Alex com o esférico, jogando lá para a circunstância, Pedro Cari tentou meter lá em profundidade para a área, a bola saiu, pela linha de fundo, pertence a bola agora ao povo do futsal, é rapidíssimo esta equipa do Sporting aí para fazer as transições. Óscar, são os campeões nacionais, são uma equipa que a 9ª jornada tem 8 vitórias e 1 empate, apenas um empate sofrido, curiosamente, contra uma equipa também aqui de nossa vizinha, o Rio Abre, 6-6, e é uma equipa que tem um potencial fotovolístico, ou futsalista, melhor dizendo, incrível. São jogadores praticamente todos internacionais e daí está tudo dito, não há argumentos, só mesmo a vontade, só mesmo o querer, só mesmo fazer um jogo praticamente perfeito, a que poderá dar ao povo algum ponto neste jogo, óscar. 6 minutos para o intervalo, olha o Sporting relato de longe, foi lá de André Galvão, sacudiu o guarda-redes Luciano, a bola pertence ao Sporting, o Sporting está no ataque, e olha ali, o botão está lá para o Pedro Cari, e depois tentou lá chegar o Alex, mas a bola tocada pela linha de fundo, pertence sem reposição, a bola de canto pertence ao Sporting, o Sporting que vai vencendo por uma bola a zero, o resultado tangencial, a todo momento pode ser modificado, pode usar o povo ao futsal de escarão ao empate, como o Sporting pode dilatar a vantagem, vamos lá ver, há muito ainda para ser jogado nesta primeira parte, quem for a bola ao Sporting, o árbitro pede para que seja limpa ali a área do povo ao futsal, ali mesmo à frente do guardião Luciano, e tem que ser limpo, porque pode originar até, inclusive, uma lesão para... Em termos de lesões, lembrámo-nos até uma, que nem foi por causa do suor, das mais graves e das mais terríveis que pode acontecer a um jogador, o mau estado do piso, e aconteceu ao jogador Fábio Lima, do Rio Hava, época passada, uma lesão gravíssima, com uma lasca de madeira, a fazer passar-lhe o pior. Felizmente que está todo ultrapassado, e como um excelente jogador que é, também já pode dar o seu contributo nas quadras do futsal português? Cinco minutos para o intervalo, vamos lá ver se o povo ao futsal chega, pelo menos é igualdade, e evita que o Sporting avance no marcador, o jogo com sinal mais, e não há de admirar, para o lado dos leões, ajudando a olhar ali a Alex, dando lá para Dejou, Dejou para o lado esquerdo, Dejou agora vem para a frente mais para a zona central, joga com Alex, Alex pisa a bola, aqui na direita, deixa ficar em Pedro Cari, a bola já está lá em Alex, tentou o remate, apareceu lá Cris a fazer o corte, o guarda-redes Luciano já estava fora da baliza. É, Alex tentou, tentou servir André Galvão, felizmente Cris interceptou e cortou a bola para cá. Olha o que é que tu, André Galvão, levanta, pica a bola, aqui para o lado direito, o Alex sem deixar cair, rematou, passou ao lado, a bola no guardião do povo oficial, lançou ali, pode marcar, Cris, já tira por cima. Que grande perdida, Óscar. Flagrantíssima oportunidade e uma perdida, enfim, que foi de levar os homens do jadeiro, do povo futsal, a fazer as mãos à cabeça, o golo esteve iminente para a equipa Palveira. Que grande perdida, que grande perdida do povo futsal, lançamento longo de Luciano, bola parada no peito, perfeitamente por Jefferson, só que Cris, a tentar meter a bola na baliza, fê-lo a subir por cima da barra. Foi a melhor oportunidade do Póboa e foi seguramente uma das melhores oportunidades de golo. Não podemos esquecer também aquele falhanço de Marcelinho nos minutos iniciais, mas o que é facto é esta, era um golo cantado. É 5 minutos do intervalo, o povo futsal recebe à beira mesmo de empatar. É uma oportunidade flagrantíssima para o fazer. Entretanto, isto já está para trás, vamos ao que vem por aí, aquilo que ainda poderá acontecer nesta partida, a Póboa pertence à reposição de bola ao Sporting. Esta ainda no seu meio campo, a bola no capitão Alex, a meter para o André Galvão a cair, e o árbitro interrompe a marca livre contra o povo futsal, ali já próximo da área do Póboa futsal, protesto ao guarda-reste do Luciano, tal como o árbitro, mas parece-me que houve mesmo falta. Houve falta, naturalmente que houve falta de Jefferson, é a terceira, nada a dizer, nesta altura é Nuno Dias que pede o seu tempo técnico, é uma falta perigosa, uma falta que estas equipas geralmente trabalham muito nos treinos, estes lances do laboratório, e vamos esperar que daqui nada de mal surja para o Póboa, mas como vinhamos a comentar, Óscar, o Póboa está a fazer um jogo razoável, não está a ser um jogo perfeito, mas atendendo ao valor, à capacidade do adversário, eu diria que o Póboa está a cumprir na perfeição. Sofreu o gol numa desatenção, podia ter, posto quase praticamente tudo a perder, se o Marcelinho não tivesse falhado aquele lance, mas no entanto o Póboa atinamento, o Póboa tem-se acercado da baliza de Gonçalo, da baliza do Sporting, e tem-se chegado com algum perigo. Este último lance de Cris foi o exemplo disso, foi um lance que pôs este pessoal todo nas bancadas praticamente a gritar o gol, infelizmente isso não aconteceu. E penso que foi uma chamada de atenção aqui para o técnico do Sporting, porque afinal o Póboa Futebol sabe também ir lá à frente, Ora bem, ora bem, causar estragos. Exatamente, pôr a atenção Nuno Dias, mas Nuno Dias também é um técnico que não menospreza os adversários. Já tive a oportunidade de conversar com ele mais de uma vez, e é um técnico que realça a sua equipa, mas também é isto, é isto. Olha, livre e é gol do Sporting. Livre de Alex, a bola foi um pontapé junto ao solo, com força, e encontrou depois o, penso que foi o divanista ali. Não, não, foi o Pedro Cari. O Pedro Cari. O Pedro Cari ia ao segundo posto. A bola bateu nos pés do Pedro Cari, Pedro Cari estava junto ao posto, e a bola entrou na baliza. E vamos começar, então, com este segundo tempo, tudo a postos. Recordamos que o Sporting já venceu por três bolas a zero. O Sporting conseguiu os dois últimos golos, praticamente a cinco minutos, do intervalo até ali, o Paulo Futsal tinha estado a dar boa réplica, sofreu um golo muito cedo, o Paulo Futsal, depois deu boa réplica, e a réplica até seis minutos de final em que sofreu aqueles dois golos, e levou, então, a contagem para três bolas a zero, para a bola do Sporting. Claro, dois golos, dois golos que também fruto, fruto da brilhante capacidade de Ivanei, de Ivanei faz um gol de meia distância que é só para alguns, mas o Paulo Futsal mantém o mesmo sistema de jogo, os mesmos jogadores, entrou com o mesmo cinco, e entrou naquele tipo de jogo que eu tinha referido, a explorar um homem como o Cris, na zona, e entre os defesas do Sporting, e esperar que depois surja alguém de trás que possa fazer a diferença, e agora quase, quase, o remato de Jefferson a bater em Cris, e quase traiu o guarda-redes, Gonçalo. Vamos ver, então, como é que se vem a comportar esta equipa do povo a Futsal, o resultado vai-lhe sendo desfavorável, por três bolas a zero, há muito tempo para ser jogada, praticamente toda uma segunda parte, a bola em poder dos Leões, a bola aqui no lado esquerdo, tentar ficar com a bola, na circunstância era lá o André Galvão, a bola acabou por sair pela linha do fundo, a bola pretende-se ao povo a Futsal, esta é a Jefferson, a Jefferson procura construir o jogo de trás para a frente, a Jefferson ali mesmo, à saída da sua área, pisou a bola, procura ganhar espaço, tirar o outro futebol da frente, tentar jogar com o seu colega, entretanto vai lá cometer falta, foi Marcelinho, é a linha favorável ao povo a Futsal, está a jogar no seu meio tempo, no seu meio quadro, melhor dizendo, Paulo Duarte com a bola, quer aqui para Jefferson, mesmo aqui sobre a linha, bola a sair, a reposição de bola pertence ao povo a Futsal, o povo a Futsal, vai perdendo por três bolas a zero, teve um comportamento meritório, dois lances, já perto nos últimos cinco minutos, dois lances, diletaram o resultado favorável ao Sporting, mas vamos lá ver como é que a equipa, a equipa Palveira, se tudo bem, como é que vai reagir, tem toda a segunda parte para corrigir, agora ali o guarda-redes de Paulo Futsal, até que tirar para fora, se vem lá, Luciano tirou de imediato, a bola para fora, é o lançamento de reposição de bola, para a tensão do Sporting, o Marcelinho, vai tocar o esférico, está lá para o Pedro Cari, tentou a repassa-se da bola, ao velho capitão do povo, na circunstância lá, o Pedro Carvalho, ficou sem o esférico, é Pedro Acácio, aliás, ficou sem a bola, e o Sporting responde, já está na quadra do povo a Futsal, Caio, com o esférico, Caio, para Marcelinho, Marcelinho, para Pedro Cari, para Caio, para Miguel Ángela, a bola, entretanto, em poder dos leões, continuam de passo da bola, vão perseguirando, os homens do povo a Futsal, procurando recuperar o esférico, Pedro Acácio era conseguir, tentando a bola e Marcelinho, corta-se agora, do povo a Futsal, a bola para Jefferson, ao virar-se, encontrou um adversário pelo caminho, agora cai ali, Pedro Acácio, juntamente com Marcelinho, é livre, favorável ao povo a Futsal. é uma segunda falta conseguida por Pedro Acácio, é um dos seus pontos fortes, é a forma como ele protege a bola, e Pedro Acácio, que ainda há pouco, faltou-lhe um bocadinho mais de pernas, para chegar à baliza, porque quando chegou, Gonçalo, já estava, já estava bastante cansado, e Gonçalo conseguiu fazer o corte, em extremos. Bola para o Sporting, reposição de bola, para a equipa do Sporting, meio, mesmo na linha divisória, que divide as duas quadras, agora, desfecho aqui no, é Miguel Ângelo, aqui no lado esquerdo, o número 13 do Sporting, a dar para Caio Japa, aí está Caio, Caio, o asiático, metido lá para a área, toque sutil, foi lá, na circunstância de Pedro Cari, a bola passou ao lado do Luciano, o Luciano fez o lance, fica a queixar-se, está ali o Sporting, numa jogada, muito repentista, e quase que conseguia, conseguia o objetivo, que era marcar. É, era uma jogada, de antologia, de Pedro Cari, porque, é um lance, que define a qualidade do jogador, é um lance, é um lance, é um lance, este tipo, este tipo de, de lesão, já se vem, já se vem a queixar há algum tempo, na zona da Náldega, eu, para mim, até foi um, com alguma surpresa, que vejo a sua titularidade, porque, nós, temos uma máxima, quem acompanha o futebol, costuma dizer que, equipa que ganha, não se mexe, não é? Há treinadores ainda, da velha guarda, que dizem isso, e o que é facto, enquanto Brioso, Bruno Brioso, foi titular, enquanto o Luciano, estava lesionado, o Pobo não perdeu nenhum jogo. Teve dois empates, teve uma vitória, e, teve um empate, com muito sabor a vitória, que foi, no fundo, dar uma equipa, também, poderosíssima, e o que é facto, é que o Brioso, não comprometeu, mas o que é facto, também, é que, Paulo Mourinho, entendeu por o Luciano, e é ele que está, a defender as balizas do Paulo. É isso. É isso, olha, Paulo, pode-me cá, a bola bate, num posto, é o, é o, ali, Jefferson, é a quinta falta, Oscar, a quinta falta, do Sporting, mas Jefferson, como dizias, complicou, complicou, e podia, e podia criar uma situação, muito difícil, para, ia simplificar um bocadinho mais, ali, já. Ora bem, falta, é porque, também, o Pobo, neste momento, está a jogar, com os seus elementos, bastante, bastante alargados, ora, está a procurar, abrir o jogo, mas, claro, está a arriscar, num para um, e, quando perde bola, é um caso sério. A Baião, a bola para trás, para Jefferson, Jefferson, tocando com Baião, esta Baião, ainda está, no seu meio campo, o Pobo Futsal, vai perdendo, quatro bolas, de zero, jogo, para a nona jornada, do campeonato nacional, da primeira divisão, de Futsal, aqui para a Palveira, fazer, boa figura, este jogo, dando a réplica, possível, ao Sporting, a bola, está a ser jogada, na meio campo, na meia quadra, do Pobo, ao Futsal, bola lá para a frente, a bola, foi parar, a área do Sporting, equipa leoneira, saindo agora, de trás, para a frente, com a bola, Pedro Cari, deixa ficar em Dejou, esta equipa, do Sporting, circulando a bola, fazendo de forma rápida, Alex, capitão, da equipa Sportingista, deixando ficar em Dejou, este, ali para Pedro Cari, então, vamos ter cá na frente, seria lá, para o André Galvão, a bola, saiu, a bola pertence, em reposição, ao Pobo ao Futsal, o tempo vai passando, o Sporting, vai vencendo, por quatro bolas a zero, o Pobo, o Pobo, na sua quadra, bola lateralizada, aí está, o Pobo, com o posto esférico, o Paulo Duarte, metendo lá, na circunstância, para Pedro Acácio, deixa ficar em Paulo Duarte, o Pobo ao Futsal, ainda no seu meio campo, agora Pedro Acácio, jogando para Baião, Baião, olha ele, o que que vai fazer, procurava ali, passar por seu opositor, a contrariar os intentos, o jogador do Sporting, a bola para fora, reposição para o Pobo ao Futsal, já na meia quadra, do Sporting, olha Paulo Duarte, com o bolo, tem que atrasar, para Baião, atrasar para o guarda-cadres, Briozo, Briozo, lá para o Madrid, para Caribe, perdeu o esférico, a bola, aliás era Cris, perdeu para o jogador do Sporting, para ser perigoso, olha o João, atrasando e golo, ao mato potente, de André Galvão, ali mesmo na zona frontal, a baliza de Briozo, e era impossível que Briozo conseguisse fazer, fosse o que fosse. É, e este é o tipo de lance que faz, define a diferença entre as equipas, o Pobo andou, andou a procurar fazer a transição, a roubar a bola para a meia quadra do Sporting, o Sporting, com uma pressão sobre os jogadores do Pobo, praticamente empurrou-se sempre para a sua meia quadra, e o que é facto é que quando ganhou a bola, os jogadores jogam todos de cabeça levantada. A solução mais fácil seria rematar direto, direto à baliza de Briozo, mas não, deixou, fez o jogador do Pobo o carrinho, deixou-o passar e meteu a bola no centro do terreno e depois é um remato que aquilo é um míssil tão guiado. É verdade, André Calvão realmente pareceu que dos pés dele saiu um míssil tão guiado. O resultado vai ser volumante, favorável ao Sporting, vai vencer por 5 bolas da zero, estamos a 7 minutos do final, o jogo continua, olha ali, tentava o Alex cruzamento, a bola sai pela linha final tocada pelo jogador do Pobo o Futebol, pelo capitão Pedro Acácio, é quem favorável ao Sporting, Alex, dando aqui para Dejou, Dejou, Sporting no ataque, bola de vovidade de Dejou, agora fazem um bonitinho ali, tenta o cruzamento, a bola sai pela linha de fundo, a Quanto, favorável à equipa leonina, Alex, vai para a cobrança do pontapé de Quanto, resultado já bastante desnivelado, 5 bolas a zero, favoráveis ao Sporting, espero que atrasado para o guarda-rentes Gonçalo, Gonçalo para Dejou, Dejou para André Galvão, para Miguel Ângelo, aqui para a esquerda, para Alex, lá vem o capitão do Sporting, Alex, faz uma fita, ali foi, tenta colocar na frente, corte de Baião, procura responder, o Paulo Futebol, Baião, atrasando, a gente ficar ali em Paulo Duarte, a Paulo Duarte, para Cris, Paulo Duarte, Paulo Duarte, cá para Baião, Baião ali para Cris, aí está, o Paulo Futebol, posso ser esférico, mas tem dificuldade em procuradeira, a equipa do Sporting vai tapando as linhas de passe, Cris, com esférico, está na sua meia-quadra, o Paulo Futebol, a equipa do Duarte, o Paulo Duarte, não consigo tirar com a bola, esférico a sair, lançamento, a reposição de bola para o Sporting, a equipa leonina, os jogadores vão se revezando, vão entrando uns, saindo outros, e tem sido uma constante, na equipa do Paulo Futebol, essas, o revezar, os jogadores revezarem-se, isso é como, acontece com o, é mais lento, não há tantos jogadores de entrarem a sair. É, e há jogadores ainda do povo que ainda não, não foram, não foram utilizados, ao contrário, o Sporting, o único jogador que não jogou nesta partida, foi o guarda-rede cristiano. muito, já que é, vai a um incisto, bola para fora, lançamento pertence ao Sporting, lançamento pertence ao Sporting, dois minutos, para o final, Fernando, será que o Paulo vai chegar mesmo ao golo de honra? Vamos esperar, vamos torcer, o Sporting também não abrandou, claro, apesar dos 5-0. Mas o Sporting, o Sporting, não se espera outra coisa, esta equipa joga, joga no limite, joga a top, sempre, sempre, todos os jogos, mas naturalmente, naturalmente, também, também o Pobo tem uma palavra a dizer. Olha, é precisamente, lá vai, tanto o remato, quando está ali, pelo caminho de Jô, a bola bateu nos pés de Jô, é canto, é canto favorável, o Pobo Futeçal. Agora cheiram-me um bocadinho, é dar, a dar, agora entrou o Fábio Rocha, no Pobo. É, mais um miúdo, que ainda é júnior, curiosamente, Fábio é filho do presidente João Rocha, é um miúdo que ainda, ainda compete no Escalão Júnior, e nestes últimos dois minutos, dois minutos, é o prémio, e prepara-se. Tanto para o Freddy, quanto para o Fábio Rocha. Sim, mas Freddy, Freddy já tem feito, mais, mais vezes, parte do lote de escolhidos, de Paulo Mourinho. Outro que também vai fazer a sua estreia, e eu vejo ao lado do treinador Marinho, outro jovem da formação do Pobo, e pronto, optou o Paulo Mourinho, se calhar bem. Um minuto e quarenta para o final, ainda o Paulo Fábio, o Paulo Fábio, só no ataque, ali, atrasando a bola, Freddy estava apertado pelo jogador de suporte, teve que atrasar para a sua meia-quadra, e agora, o Bayonga não conseguiu dominar a bola, da melhor maneira, o esfério que sei, é o lançamento, é canto, aliás, para o Sporting, vai para lá, para o Linho, a cobrança do canto, este ano, quando já marcado, bola para o Alex, estica o seu futebol, agora para o lado direito do Sporting, e podia marcar a André Galvão, apareceu na cara de Brioso, bem Brioso, também estava muito em cima, do avançado do Sporting, mas a dar o corpo ao manifesto, ao guarda-ras Brioso, evitou o golo, a bola, está no meio-campo do Paulo Futsal, procura o Paulo Futsal, o seu golo de honra, e bem-mercia, a bola em Bruno Ramalho, a equipa do Paulo Futsal, lá sim, dignificada, deste jogo, o resultado não é, não é o pretendido, mas o Paulo Futsal, está a fazer a sua, a começar, a sua andança, pelo melhor futebol, pelo melhor futebol, o melhor futebol em Portugal, o Paulo Futsal, está a começar, não é? Evidente, Oscar, e neste momento, além do desmêbal entre clubes, do poderio. Claro, mas neste momento, há um facto curioso, na quadra, estão exatamente, cinco, cinco jogadores, da Pobla, ou seja, Brioso, que jogou muitos anos, nos Luís da Lapa, é da Pobla, Fredy, é um fruto da formação, do Pobla Futsal, já, Marinho, igualmente, Fábio Rocha, a mesma coisa, e Faneca, o Bruno Ramalho, que jogou muitos anos, no Rio Apo. Muito bem, acho muito bem, essa atitude do Paulo Amorim, a atitude pedagógica, ao lançar estes miúdos, quando estamos, quase praticamente, já, no final da partida, dar-lhes, esse amoral, esse alento, esse alento, a estes jovens, jogadores do Pobla Futsal, está, é, incrementar, e de que maneira, a modalidade, na cidade, olha, o Sporting, sai, guarda-redes, Brioso, ali, num choque, inevitável, entre o guarda-redes, Brioso, e o André Galvão. É, foi um lance, que, que Brioso, pronto, tinha, tinha que fazer falta, tinha que fazer falta, mas, como eu, como eu dizia há bocado, em relação a Freddy, e eu tomei aqui, nota, o Freddy, teve, seis posses de bola, e todas elas, ele passou as com distinção, Freddy, no jogo, no, no, no tempo que teve, na quadra, fez, 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 um jogo perfeito, evidentemente, que, é numa fase, em que, o resultado, está, está praticamente definido, mas, mas Freddy, mas Freddy, deu aqui uma lição, e, e é um jogador, que Paulo, não pode, Paulo Morir, não pode ter medo, de o meter dentro da quadra. Olha, o Alex, bem, ponta-pinha na bola livre, a bola direita, contra os pés, bateu nos pés de Bruno, a Ramalho, saiu, a reposição de bola para o suporte, e atrasado, o esférico ali, para o Dejô, está lá na sua quadra, atrasou para o guarda-redes, Gonçalo, este ponta-pinha, faz um passo ao seu colega, acabou, acabou o jogo, foi do guarda-redes, a guarda-redes, de Gonçalo, para Brioso, acabou o partido.